Bom pessoal, meu nome é Henrique Fernandes Passagem, eu sou aluno de doutorado do professor Luiz Marcassa no Instituto de Física da USP na cidade de São Carlos. Para que através desse vídeo divulgássemos o nosso trabalho, foi publicado na Physical Review Letters no primeiro semestre de 2019. O nome do trabalho em português é Carregamento Contínuo de Moléculas de Rubídio no Estado Vibracional Fundamental em uma Armadilha de Dipolo usando um feixe de luz de alta potência. E o título por si só fala muito sobre o trabalho que envolve a produção e aprisionamento de moléculas frias, ou seja, com baixa energia de translação. E por que os cientistas estão interessados nesse tipo de moléculas? A proposta de se utilizar moléculas ultrafrias em computação e informação quântica e para testes de constantes fundamentais da física. Mas o problema é que produzir e aprisionar uma amostra molecular densa e numerosa não é uma tarefa simples quando comparada a átomos, nos quais as técnicas de resfriamento e aprisionamento já estão bem estabelecidas. E essa dificuldade deve-se ao fato das moléculas possuírem estruturas energéticas mais complexas que os átomos, pois além de possuírem níveis eletrônicos, elas possuem níveis de vibração e rotação. Dessa maneira, uma opção para se conseguir moléculas com baixa energia de translação é produzi-las a partir de átomos já aprisionados. E a técnica utilizada nesse trabalho é chamada fotoassociação. Nessa técnica, dois átomos colidindo dentro da armadilha magneto-ótica podem absorver um fóton sintonizado abaixo da transição atômica formando assim uma molécula diatômica no estado eletrônico excitado em um nível vibracional e rotacional específicos. Em seguida, as moléculas fotoassociadas vão decair por emissão espontânea ao potencial fundamental. Como não existe uma regra de seleção para os níveis vibracionais entre transições eletrônicas, as moléculas decairão para diversos níveis vibracionais do potencial fundamental. E para as aplicações que eu citei no começo, é importante que todas as moléculas ocupem o estado quântico de menor energia. Que, no nosso caso, nós estamos interessados no nível vibracional fundamental. Para isso, nós usamos uma fonte de luz com uma certa largura espectral que é capaz de excitar as moléculas que ocupam níveis vibracionais diferentes de zero. E as frequências da luz que eram capazes de excitar as moléculas no nível vibracional fundamental foram excluídas desse espectro luminoso. Então, assim, as moléculas entram em um ciclo de excitação e decaimento até que elas decaiam e se acumulem todas no nível vibracional de menor energia. E além do feixe de alta potência produzir as moléculas no nível vibracional de menor energia, ele também serviu como uma armadilha ótica de dipolo elétrico para os átomos e as moléculas. A ideia da armadilha de dipolo é que o campo elétrico do feixe laser focalizado induza um momento de dipolo elétrico nos átomos e nas moléculas. E esse momento de dipolo induzido vai interagir com o próprio campo elétrico do laser. E essa interação gera um potencial confinante que é capaz de capturar as partículas já aprisionadas na armadilha magnetoótica. Portanto, a técnica implementada nesse trabalho, ela é inovadora, já que ela permitiu a produção e aprisionamento de amostras moleculares frias no nível vibracional fundamental, com um único feixe de luz passando sobre a amostra atômica. O que é muito mais simples experimentalmente e barata quando comparada às técnicas já existentes de produção de moléculas frias. Agora, o que nós queremos é aplicar essa nossa técnica para produzir moléculas heteronucleares, já que elas têm propriedades mais interessantes, como um momento dipolo elétrico interno. O que pode ser usado no estudo de interações dipolo-dipolo. Assim, estamos trabalhando na construção da armadilha magnetoótica de potássio para tentarmos fazer moléculas de potássio rubídeo. Muito obrigado pela curiosidade e paciência. E o link do artigo está na página da SBF.